Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, sextou, dia 9 de junho, se prepara, trago pra vocês 14º salário, mais pagamentos confirmados. E eu tenho boa notícia pra trazer aqui pra você aposentado, pensionista, beneficiário do NSS, então já se prepara, porque eu vou trazer 5 notícias dentro desse Boletim atualizado aqui pra você nessa manhã de sexta-feira. O dia tá apenas começando depois de um feriadão, feriado prolongado, né? Muita gente tá viajando, muita gente não trabalha nessa sexta-feira, mas nós aqui do Alain NSS não importa o dia. De domingo a domingo, feriados, Natal, Ano Novo, todos os dias do ano, estamos aqui trazendo pra vocês sempre Boletim atualizado, fresquinho, com as melhores, com as mais importantes notícias do dia sobre aposentadoria e pensão. E hoje, gente, tudo volta a funcionar, os bancos, agências do NSS, tudo tá funcionando normalmente. Inclusive, já deu na mídia notícia importante que saiu agora há pouco, nessa manhã, pra gente já começar essa sexta-feira com muitas novidades pra você aposentado e pensionista. Por isso, se eu fosse você aposentado, pensionista, BPC Loas, beneficiário do NSS, não perderia por nada esse Boletim. Ele tá sensacional. Eu vou trazer aqui cinco notícias de utilidade pública pra vocês. Então, se prepara aí, porque deu na mídia aí, ó, aprovação do Lula. É, o presidente da República já aprovou, temos novidades boas. Tá preparado para as notícias? Então, vamos lá. Eu vou começar com a primeira, mas antes, eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo, tem o botão escrito inscreva-se em vermelho, clicou, estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio. Lembrando que o Alô NSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país. E o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam ter acesso e não sabem. Então, informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Então, vai deixando o joinha aí, gente, não esquece de se inscrever no canal. E eu peço muito o apoio de vocês de nos ajudar a compartilhar esse vídeo. Aqui embaixo, quando você clica aqui na setinha de compartilhamento, clica em compartilhar. Você compartilha o vídeo em grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, com quem você puder, para levar informação a mais pessoas. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês e compartilhar, porque se cada um de vocês compartilhar em um grupo de WhatsApp, em um grupo de Facebook, a gente pode alcançar muita gente. Então, eu peço muito essa ajuda e essa colaboração. Quem já compartilhou o vídeo, comenta aí. Você já compartilhou o vídeo hoje? Você já clicou aí no compartilhar? Já mandou em grupo de WhatsApp, de Facebook, de Telegram? Vou comentando, gente. Eu quero ouvir vocês, tá? Eu aproveito para convidar você a seguir a nossa página no Facebook. O Alô NSS está nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver. E no Facebook, nós temos um grupo de apoio para tirar dúvidas entre os inscritos. Então, é importante você clicar, você se interar sobre as novidades no nosso Facebook, lá no grupo de apoio para tirar dúvidas. Então, eu espero você lá. Então, sem mais perder tempo, vamos direto para a informação. Começando aqui com você, aposentado, pensionista, BPC Loas. Mas, atenção, você que nunca fez empréstimo consignado, tem margem cheia, você pode pegar aí no mínimo, né? Quem ganha um salário mínimo, no mínimo, 15.500 reais, assim, né? Vamos dizer, porque aí é o mínimo, quem ganha um salário mínimo. Você que ganha mais que o salário mínimo, você pode pegar no mínimo 15.500, na verdade, né? E, no máximo, vai depender muito do seu salário. Tem pessoas que conseguem pegar mais de 100 mil reais. Tudo depende do quanto você ganha para você pegar o empréstimo consignado, realizar seus sonhos, fazer o que você precisa. Se você já tem interesse no empréstimo, você só tem que tomar cuidado, porque muita gente se aproveita, principalmente quando é margem cheia, né? Que você consegue pegar valores acima de 10 mil reais. Enfiam taxas que não pode, colocam seguros que você nunca vai usar, colocam coisas que você não precisa, fazendo a sua dívida ficar mais cara. Então, tem que tomar cuidado, tem que fazer com quem você confia, né? Muita gente foi em agência presencial, achando que ia escapar de golpe, de problema. Saiu com problema maior do que entrou, porque saiu com endividamento até de empréstimo pessoal. Não era só o que descontava na folha. Quando caiu o dinheiro na conta, descontava mais ainda. E a pessoa foi descobrir depois de meses que tinha empréstimo pessoal junto. Então, assim, gente, é problema atrás de problema. E se você não quer ter esse tipo de dor de cabeça, a nossa equipe do LMSS está te ajudando. A nossa equipe vai te assessorar, vai te acompanhar durante todo esse processo de tramitação junto ao banco, tá? Então, quem tiver interesse em empréstimo consignado, chama a nossa equipe que a gente te ajuda. É de graça. A gente não cobra nada para intermediar o seu contrato junto ao banco. E além de não cobrar nada, de ser grátis, né? Esse serviço, nós só atendemos vocês através desse telefone que está na tela, que é o do link que eu deixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. O DDD é 91, número 98877-0143. Esse é o número oficial da nossa financeira do LMSS, tá bom? Qualquer outro número que se passar por parceiro ou dizer que é da nossa equipe e está mentindo para você. Porque quando a gente troca de número, acontece algo, a gente avisa aqui no canal. E hoje eu estou te avisando, né? Nessa sexta-feira, dia 9 de junho, período aqui da manhã, que o nosso número oficial é o DDD 91, número 98877-0143. Então, cuidados, tá? Cuidado com grupos de WhatsApp que se passam por nós. Cuidado com uma série de questões aí que você pode destacar em um golpe. Então, a gente é só por aqui. Não temos grupo de WhatsApp, tá? Então, se você estiver em algum grupo, se passando por Alô NSS, já saia imediatamente. Já tem pessoas relatando que acharam que era nós e que estavam em grupos, estavam atendendo em outros números. Gente, muita gente usa o nome do nosso canal porque o nosso canal é um dos maiores do Brasil no ramo. Os aposentados já confiam no nosso trabalho. E aí se passam e a pessoa acredita na inocência. Por isso que eu falo que o nosso número é só esse, tá? 91, número 98877-0143. Então, qualquer outro número pode se considerar se passando por nós, que não somos nós, tudo bem? O nosso número é só esse. Link tá aqui no primeiro comentário. Hoje, o atendimento funciona normal porque os bancos estão trabalhando, está liberando crédito. Então, quem precisar é só chamar. Lembrando que tanto você é aposentado, pensionista ou IPC, tem que ter no mínimo 30 reais disponível de margem. E a idade tem que ser até 70 anos para conseguir intermediar pela internet, tudo bem? Lembrando também que você precisa ser alfabetizado. Tem que saber ler, escrever. O seu RG tem que contar a sua assinatura. Porque se você não tiver assinatura, você tem que fazer fisicamente. Não consegue fazer pela internet, tudo bem? Ficou claro? Então, tá aí, informação de utilidade pública para vocês. E a charada no dia de hoje foi enviada pela nossa querida escrita Giovana de São Paulo. Um beijo para você, Giovana. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela confiança. Giovana é escrita aqui do Alô NSS. Ela sabe da importância da charada. Porque a charada não é só entretenimento. Charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o Alzheimer. Então, participe, gente, da charada. Participe por você, pela sua saúde mental. E faça como a Giovana, deixe sua charada aqui nos primeiros comentários, né? Na descrição do vídeo. Eu coloco os links das redes sociais. Você pode enviar por lá também. A gente tá sempre olhando. Porque a charada, gente, ela pode ser selecionada a qualquer momento, né? Então, quem sabe, amanhã é a sua charada selecionada. E olha quanta gente você pode ajudar no canal, né? E vamos ver se a gente acerta a charada da Giovana. Giovana, o que é o que é? O que o policial disse para o bandido numa sexta-feira? O que é o que é? O que o policial disse para o bandido numa sexta-feira? Quero ver se você acerta. Já já vou trazer a resposta que a Giovana trouxe pra gente. Enquanto isso, uma atenção aqui de vocês aposentados. Porque nesse mês de junho, o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, dará início a mutirões para agilizar a análise de pedidos de benefícios assistenciais para pessoas com deficiência. E de acordo com o órgão, a ideia é reduzir o estoque de requerimentos, principalmente no norte e nordeste do país, onde a fila de espera pela concessão do benefício é muito maior. Mas haverá ações também para outras regiões do país. E será, né, esses mutirões, eles irão ocorrer sempre nos finais de semana e dias de feriado. Olha só, para atender melhor você, o INSS começou alguns mutirões, tá, gente? E segundo aqui o ministro, o Instituto, o foco será nas avaliações sociais pelos assistentes sociais do INSS, que é uma etapa, uma das etapas, né, para a concessão do benefício de prestação continuada, que é o BPC Loas, que ele é destinado às pessoas com deficiência de baixa renda e também pessoas idosas acima de 65 anos, que tem uma renda mensal per capita familiar até 25% do salário mínimo por pessoa da família, que daria uma média de R$ 330,00 aí de renda mensal per capita, né? Isso que informou foi o INSS. Então, gente, você que tem acima de 65 anos e você que tem deficiência de qualquer idade, você pode solicitar o BPC. Você não precisa ter contribuição com o INSS porque ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. E as primeiras ações desse mutirão aconteceram nas cidades aí do Amazônia, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, né? E os mutirões, eles ocorrem, eles vão ocorrer, né? Em diferentes localidades até o mês de agosto desse ano. Esse daí é o foco aí, é a previsão, né? Pra conseguir diminuir essa fila, que são mais de meio milhão de pessoas aguardando na fila do INSS para receber o benefício de prestação continuada. E as agências estão sobrecarregadas, principalmente na região norte e nordeste do país, e por isso que o governo teve a ideia de iniciar esse mutirão. Então você aí que é dessas regiões, se prepara? Porque tem data pra ocorrer e vocês precisam saber. Ainda de acordo com o INSS, além das avaliações sociais, servidores e peritos médicos estarão presentes nas agências durante os mutirões para dar informações aos segurados, assim como realizar exames médicos, solucionar dificuldades de acesso e concluir processos. Então é importante vocês saberem de tudo isso, porque se você está na fila para o BPC, a sua região pode ter um mutirão no final de semana. Então dá uma olhadinha aí na sua cidade, no site da prefeitura, no INSS, pra você ver, porque aí você pode participar, né? Então agiliza o processo de solicitação do benefício. E agora eu tenho um alerta muito importante para trazer para vocês, que é o cuidado com o golpe, tá, gente? Olha só essa notícia que veio da Agência da Câmara de Notícias, ou seja, da Câmara dos Deputados, é notícia oficial de Brasília, porque a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, que é a CCJ, né? Uma das comissões mais importantes, porque todos os processos, todos os projetos de lei passam por ela, não tem como virar lei sem passar por essa comissão. E ela aprovou, em caráter conclusivo, um projeto que busca impedir fraudes contra assegurados da Previdência Social. O texto, ele seguiu agora para análise do Senado Federal, né? Caso não haja recurso para análise do plenário da Câmara, e nós vamos acompanhar toda a votação, toda a discussão referente a esse projeto, porque é mais um projeto que está tentando ajudar vocês, porque vocês são vítimas de golpe o tempo inteiro, né? Vocês são as principais vítimas dos bandidos aí, eles focam, beneficiário da Previdência, devido à situação de vulnerabilidade, à questão da falta de clareza nas informações, à inocência, né? Acaba sendo inocente muitas pessoas, apesar de acharem que não, nesse mundo da internet. Então, tem que tomar muito cuidado, por isso que o Alô INSS se dispõe a ajudar vocês em questão de crédito consignado, está sempre orientando, criando o curso, igual o curso celular para adulto, né? Que ainda tem vagas abertas, quem quiser pode se cadastrar, para justamente vocês terem familiaridade com o digital e evitar cair em fraude. O texto desse projeto, que foi aprovado pela CCJ, ele determina que nas hipóteses de que for necessária a presença de procuradores dessegurados, só serão admitidos como procuradores, cônjuges, companheiros ou companheiras, parentes legais até o terceiro grau, assistentes sociais devidamente identificados, né? Que representem a instituição onde a parte se encontra internada, albergada, asilada ou hospitalizada e também advogado. O parecer do relator foi do deputado Luiz Couto, ele é do PT de Pernambuco, Pernambuco não, Paraíba, perdão. E foi pela constitucionalidade, né? Juridicidade e técnica legislativa do projeto de lei, que é o projeto 1044 de 2007, ele é do deputado Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo e do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, com subemendas e tudo isso para evitar as fraudes e os golpes que tanto acontecem com esses beneficiários. O relator, ele fez alguns ajustes de técnica legislativa no substitutivo da Comissão de Seguridade e retirou a expressão pessoalmente do texto. Pelo substitutivo, a inscrição do segurado no INSS, né? Bem como todos os demais atos de requerimento perante aí o órgão da Previdência, deverão ser praticados pessoalmente pelos próprios segurados ou dependentes, sendo admitidos como procuradores, apenas cônjuges, parentes legais até o terceiro grau, assistentes sociais devidamente identificados e advogados. Então, a gente vai acompanhar esse projeto, tá? A gente está falando de procurador, não representante legal. O procurador, ele tem ali uma procuração temporária para poder assumir alguns compromissos em nome do beneficiário. É diferente do representante legal que é decidido aí legalmente pela justiça e aí pela justiça o INSS tem que acatar. Então, é só para vocês entenderem, né? Algumas questões, porque muita gente vem com procuração falsa, vem com procuração e não é parente de terceiro grau, não está dentro desses critérios que o projeto foi aprovado e acaba lesando o beneficiário. Então, para dar uma proteção maior, o INSS só vai aceitar nesse caso. Se você não estiver dentro desses casos aqui do projeto de lei, caso ele seja aprovado, você vai ter que procurar a justiça para você conseguir ser um representante legal ou ter essa procuração assinada por um juiz, tudo bem? Tá aí informação de utilidade pública para vocês. E eu quero saber o que vocês acharam. Eu sempre gosto de ouvir a opinião de vocês, saber o que vocês acham dessas aprovações. Aliás, estão aprovando leis que vão alterar o direito de vocês, né? Então, vocês têm todo o direito de se manifestarem, de darem opinião, de dizer se gostou ou não. Então, eu vou comentando aí. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer a nossa charge do dia, nosso momento de interação, de reflexão, e é sobre o Cascão. Vocês gostam dessas tirinhas aqui do Cascão? Olha só essa charge que interessante, por isso eu decidi compartilhar com vocês. Oi, Dorinha! Olá, Cascão! Uau, que cheirinho bom! Que truque você usa para ficar com um cheirinho assim. E aí, o Cebolinha vem e fala, ficar contra o vento. Ou seja, gente, a charge, ela mostra, né, que o Cascão não está fedendo como é o esperado, já que ele não toma banho. E por isso, a charge, ela fica engraçada, né, quando o Cebolinha diz que é porque ele ficou contra o vento. Então, o vento está levando o cheiro dele para longe, por isso que ela não está sentindo. Mas o que essa charge, ela quis nos dizer, né? Sobre os disfarces que muita gente faz, principalmente no Congresso, né, para mascarar algo, para disfarçar algo, né? E isso traz aí o que o Congresso faz muito. Às vezes, ali, está fedendo horrores, só que ninguém está sentindo o cheiro, porque eles estão contra o vento. Eles estão trazendo informações ocultas, estão com estratégias na qual, muitas vezes, o povo não se atenta e acaba acreditando. Nós temos que tomar cuidado, gente, e investigar sempre muito bem. Será que tudo aquilo que a gente está vendo é a realidade? Será que é do jeito que é? É do jeito que parece? Ou será que eles estão com alguma estratégia, estão contra o vento, né, como aqui no caso da charge do Cascão, e por isso a pessoa não está percebendo alguns atos políticos, algumas coisas que ocorrem? E essa semana agora que vai entrar, gente, vocês se preparem, porque o Congresso está começando a votar medidas que são importantes, que vão impactar o bolso do aposentado, o bolso do pensionista, e é importante vocês ficarem atentos. E agora vamos falar dos pagamentos de junho. É, gente, falando aqui dos pagamentos do mês de junho, esse mês agora, já temos o calendário, finalmente já temos a data, e essa semana que vai entrar vai ser a semana de folha maciça. E aí já se preparem, porque vocês vão enxergar os valores, as mudanças aí dentro dos pagamentos, né? E quem recebe benefícios de até um salário mínimo, vocês vão receber os pagamentos do mês de junho liberado a partir de uma segunda-feira do dia 26, começa na última semana do mês, né, de junho, dia 26 de junho, e vai até o dia 7 de julho, de acordo com o final do NIS. Já aqueles beneficiários que recebem benefícios acima de um salário mínimo, o pagamento do mês de junho começa no dia 3 de julho, e vai até o dia 7 de julho, de acordo com o final do NIS. Lembrando que o extrato de pagamento vai ser liberado na semana do dia 20. Assim que for liberado, eu vou trazer para vocês, para vocês entrarem no meu INSS, acessar e enxergar os valores. Esse mês de junho, temos surpresas também nos pagamentos, porque além do pagamento continuar reajustado no mínimo de 1.320, lembrando que esses 1.320 ainda não é lei. Por isso que eu falo que permanece o valor, porque a gente só vai tratar como permanente o salário quando o Congresso votar a medida provisória do salário mínimo. Esse salário mínimo, inclusive, ainda pode mudar mais uma vez o valor, por isso é importante vocês se prepararem. Então, esse mês de junho, até o dia 29, o Congresso tem que votar a medida provisória do salário mínimo. E a gente vai acompanhar tudo de perto. Mas, enquanto eles não votam, por enquanto, está previsto para esse mês o salário mínimo de 1.320, a faixa de isenção da tabela de imposto de renda até dois salários mínimos, que é 2.640. E esse mês também vem mais uma surpresa, né? Vocês têm o pagamento da segunda parcela do 13º salário INSS para aposentados e pensionistas. Então, além de ter o salário reajustado em 1.320 no mínimo, a faixa de isenção aumentada permanece também por enquanto. Vocês ainda terão a segunda parcela do pagamento do 13º salário. Lembrando que quem ganha acima de dois salários mínimos terá aí desconto do imposto de renda sobre essa parcela do 13º. Então, ela virá um pouquinho menor para quem recebe acima de dois salários mínimos e que não atende os critérios de isenção parcial ou total do imposto. Beleza? Então, está aí informação de utilidade pública. E agora, como eu falei para vocês da questão do golpe que eu estava falando do curso celular para adultos, gente, quem ainda não se inscreveu no curso se inscreva porque agora é esse mês que tem a turma, né? Inclusive, até o final da semana que vem todos os que compraram o curso desde o início do ano serão chamados pela nossa equipe. A nossa equipe irá entrar em contato com cada um pelo celular, né? Chamar pelo suporte do nosso curso. Irá liberar os acessos para quem ainda não conseguiu acessar, né? Porque o acesso já está liberado, mas como tem gente que tem dificuldade de acessar pela plataforma da Hotmart, a nossa equipe vai estar dando todo esse suporte. E esse curso, ele visa ajudar você a perder o medo do celular, identificar golpes, pagar contas de casa, organizar aplicativos, enviar documentos, salvar. Sabe, se o seu celular quebra, cai na privada, quebrou, alguém roubou, aconteceu alguma coisa, muita gente fica triste porque as fotos, os registros em família, foto, vídeo, documentos importantes que você recebe no celular, tudo é perdido, mensagens, né? Só que existe forma de fazer backup. O que é um backup? É uma forma de você guardar tudo isso que entra no celular, por ele ser um software, por ele ser um sistema, gente. É possível você recuperar tudo, fotos, vídeos, mensagens, só que você tem que fazer uma programação antes no celular, antes de que aconteça o problema, para caso vier a acontecer, você possa acessar de outro celular, de um computador, com seu login e senha, tudo que estava no seu celular anterior. Então, isso é possível, é uma segurança, né? Dicas aí para iniciantes, é uma forma de ajudar você a se tornar independente, para quando você tiver alguma dúvida, algum problema no celular, você mesmo consiga resolver, né? A gente fala que esse curso é para trocar aquela frase de faz para mim, né? Muito idoso, muito aposentado, pede para o filho, para o neto, para algum parente, alguém fazer alguma coisa no celular para ele, porque ele tem medo de mexer em alguma coisa, de desconfigurar, de sei lá, de danificar o aparelho e você tem que perder esse medo, né? É isso o objetivo do curso. Então, quem tiver interesse, ainda dá tempo, o curso é R$200, parcela, pode pagar via Pix, via boleto, via cartão, você decide a melhor forma de pagamento para você, o link está aqui no primeiro comentário, você vai participar de um grupo de WhatsApp, vai ter suporte da nossa equipe, a gente vai estar te ajudando, eu que apresento o curso, vou ensinar vocês, então eu tenho certeza que vocês vão gostar e o link está aí para vocês comprarem, garantir a vaga de vocês. E olha só, 14º salário mais aprovação importante. Começando com a aprovação, vocês sabem que a Câmara e o Senado já aprovaram a medida provisória que recriou o programa do Bolsa Família. Isso é uma notícia excelente, porque extinguiu o Auxílio Brasil, criou o Bolsa Família, a medida provisória é a R$11,64, já passou por toda a tramitação do Congresso, e o valor agora mínimo do salário do Bolsa Família virou lei, virou R$600,00 no mínimo, ele já está garantido para vocês como lei, vai ser assim permanentemente. As crianças de 0 a 6 anos recebem um adicional de R$150,00 por criança, crianças entre 7 e 18 anos incompleto recebem R$50,00 adicional, gestantes e lactantes também recebem um adicional de R$50,00, além do Valigás ser mantido como lei e além do BPC Loas poder voltar a contratar o empréstimo consignado com a melhor taxa de juros possível. Então, tudo isso já foi aprovado pelo Congresso, é uma excelente notícia, muita gente estava aguardando essa aprovação e finalmente chegou a finalização dela. E agora, foi aprovada essa medida provisória, agora a próxima medida provisória que eles vão focar é o do salário mínimo, que a gente vai acompanhar e vai ser votado até o final desse mês. Em seguida, porque aí passou a medida provisória do Bolsa Família, passou a medida provisória do salário mínimo, já antecipou o décimo terceiro salário, tanto que a primeira parcela décimo terceiro vocês já receberam. Agora, nesse mês de junho, está antecipando a segunda parcela, aí vem a próxima questão, a próxima prioridade da lista que nós estamos focando junto com vocês aposentados e pensionistas, que é a questão do pagamento do décimo quarto salário após o pagamento da segunda parcela décimo terceiro. então vocês comecem a se preparar aí, principalmente quem duvida, quem acha que não é possível o décimo quarto, porque ele é possível e as chances estão aumentando dia após dia, não é à toa que o governo fez um estudo, está levantando um estudo de quanto ele gastaria para pagar um décimo quarto esse ano. Hoje, por enquanto, o décimo quarto é um projeto de lei, mas nada impede dele virar uma lei assim como o Bolsa Família, assim como qualquer outro projeto que estão nascendo. Ele é um projeto de lei muito específico, porque ele atende somente beneficiários do INSS, que sejam aposentados e pensionistas e que tenham direito a décimo terceiro. Ele é específico porque ele trata da questão do que vocês passaram durante o pico do coronavírus. Ele é uma ajuda, ele é uma parcela única, ele é um valor temporário, ele é só um ano, né, seria só esse ano. Por mais que o projeto de lei do Pompeu de Matos peça dois anos, eles vão modificar o projeto pra ser só um ano e conseguir pelo menos aprovar esse ano pra vocês. Então, o décimo quarto salário, ele vem pra ajudar nas contas e nas dívidas que vocês fizeram e aumentaram por conta da pandemia. Vocês merecem isso. Quase todo o Brasil recebeu ajuda durante a pandemia, mas o aposentado e o pensionista e o BPC, o pessoal de baixa renda que são beneficiários do INSS não receberam. Por isso que a gente luta pelo décimo quarto e a gente viu que o governo tá aprovando várias medidas e o décimo quarto pode vir a ser aprovado também. E a gente vai continuar cobrando. A gente não cansa. Nós estamos aqui pra lutar por vocês. Porque se não lutar, quem vai lutar, gente? Então, temos que lutar, temos que apoiar, temos que brigar. É assim que as coisas vão acontecendo. É assim que projetos vão sendo criados, apresentados e transformados em lei. Tudo bem? E encerrando o boletim de hoje, encerro o referente ao dinheiro esquecido, né? Uma última atualização do Banco Central do Brasil informou que 41,5 milhões de pessoas têm direito a resgatar algum dinheiro esquecido em bancos e outras instituições financeiras por meio do sistema valores a receber, que é o SVR. No entanto, até o momento, apenas um terço da população que tem dinheiro lá esquecido requisitaram o resgate dos valores. Isso significa que mais de 70%, né? Mais de 28 milhões de indivíduos ainda possuem valores a receber, ou seja, quase o número de beneficiários do INSS inteiro. Ainda possui valores a receber, totalizando um montante devolvido que ultrapassa de mais de 3,6 bilhões de reais. Os dados foram divulgados pelo Banco Central e segundo eles, 62% dessas pessoas que ainda não resgataram têm entre 1 centavo e 10 reais para resgatar. 26% dessa população podem sacar valores entre 10 reais e 100 reais. quase 10% dessa população tem valores para resgatar entre 100 e 1 mil reais e 1,37% dessa população tem valores acima de mil reais esquecido para resgatar. Lembrando que os saques que foram iniciados e ainda que não foram iniciados ainda dá tempo de você resgatar, tá bom? O valor vai ficar lá. Herdeiros têm direito a sacar também o valor do falecido, então vão atrás, consultem no sistema SVR que está dentro do site do Banco Central do Brasil. Só confira o site oficial do Banco Central do Brasil. Muita gente criou sites falsos, parecidos, até colocando o símbolo do Banco Central para te enganar para poder roubar seus dados quando você clicar no link e preencher, então cuidado, tá bom? Você já consultou o site oficial, o único site oficial a consultar os valores esquecidos? É o valores a receber, tudo junto, valores a receber, tudo junto, .BCB, as iniciais de Banco Central do Brasil, BCB.gov.br. Então acessem, consultem, se você tiver valor lá é só clicar em resgatar. E encerrando a charada do dia de hoje que foi enviado pela nossa querida escrita Giovana de São Paulo, ó a minha vizinha que chará, hein? Olha só, o que é o que é? O que o policial disse para o bandido numa sexta-feira? Sabe qual é a resposta? Sexta preso! Olha isso! Tá aí, sexta preso, gente! Foi isso que o policial disse para o bandido numa sexta-feira. Obrigada para a Giovana de São Paulo, um beijo para todos de São Paulo que são meus vizinhos, um beijo para todos vocês que ficaram até agora nos assistindo, comenta se você acertou, se você errou essa charada e não esqueça de deixar a sua charada aí nos comentários, faça como a Giovana, pois amanhã a sua charada pode ser selecionada, quem sabe? e o seu nome sendo mencionado aqui no canal. Então, eu me despeço por aqui nessa manhã de sexta-feira, fique atento porque o dia está apenas começando e já tem muita novidade chegando, mas eu preparo uma live e a tarde eu volto para trazer para vocês, tudo bem? Beijo grande no coração, fiquem com Deus e até mais tarde!